Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Alphamotos. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Flávio da Costa e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês aqui as cores e funções de cada um desses fios que a gente tem nessas duas chaves de luz. Uma de Honda e outra de Yamaha, beleza? Então, se você quiser saber, fica comigo aqui até o final do vídeo que a gente vai falar deles agora. Bom pessoal, então hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre as funções de cada um desses fios aqui, nessas duas chaves de luz ou conjunto interruptor de luz, como o pessoal conhece isso aqui também. Então a gente vai falar de uma de Honda e também outra de Yamaha. Isso aqui pessoal é padronizado, tá? Então se você pegar uma motocicleta desde uma motocicleta de 125 cilindrados até uma um pouco mais potente, essas cores aqui são padronizadas, pode mudar alguma coisinha dependendo do que algumas outras funções que a gente pode ter aqui, como por exemplo, pisca-alerta, alguns outros detalhes que pode ter na chave de luz. Mas os principais são esses aqui, isso aqui é padronizado. Então se você pegar uma pequena ou uma grande, vai ser basicamente a mesma coisa. Sei que é muito complicado, às vezes a pessoa não tem experiência ainda, pega uma motocicleta para fazer manutenção e fica um pouco perdido quanto a função de cada um desses fios aqui. Então, para ajudar nesse ponto aí, eu vou explicar para vocês então a função de cada um desses fios que a gente tem. Vamos começar aqui pela chave de luz da Yamaha. Eu vou começar por esse conector. Então pessoal, aqui a gente tem esse fio marrom, no caso ele leva corrente para o interruptor de farol, que é esse camarada aqui. Caso ele não tenha esse interruptor de farol, que os modelos mais novos já não vêm com esse liga e desliga, ele vai vir direto aqui para a chave alto e baixo e também aqui para o lampejador, beleza? Mas se você observar que a moto tem essa chave aqui, liga e desliga, o fio marrom aqui, ele vai vir para cá. Um detalhe, no conector do chicote da motocicleta, esse fio aqui é amarelo em alguns modelos que usa farol alternado, beleza? Então, se você pegar uma chave dessa aqui, você vai observar que do lado do conector da chave de luz, ele é marrom, mas que aqui na motocicleta, se for farol alternado, esse fio correspondente a esse fio aqui do lado do chicote principal da motocicleta, esse fio vai ser amarelo, beleza? Dando continuidade aqui, a gente tem esse fio preto, ele é o fio negativo do sistema, ele vai alimentar aqui o interruptor de buzina, então vai entrar a corrente aqui nesse fio preto, quando eu acionar aqui o interruptor de buzina, vai retornar negativo também aqui no fio rosa. Então esse aqui entra dentro do interruptor, quando eu aperto aqui, vai sair nesse fio rosa, beleza? Então a gente vai falar dos outros aqui agora, então a gente falou do marrom, falou do preto, esse azul aqui, ele é luz de farolete, iluminação de painel, quando a gente liga aqui, ele vai acender a luz lá atrás da lanterna da motocicleta, também as luzes que iluminam ali o painel da motocicleta, beleza? Somente com essa chave na posição 1, ou seja, ligado. A gente tem esse fio marrom com lista branca, ele é o fio que traz corrente elétrica do relé de pisca, então o relé de pisca vai estar mandando corrente nesse fio aqui, ele vai vir aqui para a chave seletora de direção, essa chave está com problema pessoal, mas a gente vai explicar aqui, não tem problema não, beleza? Então ele vai entrar corrente elétrica vinda do relé de pisca, do fio marrom com branco, e vai sair aqui, quando eu ligar o pisca para a direita, ele vai sair nesse verde, verde escuro, quando eu ligar para a esquerda, ele vai sair nesse fio marrom que a gente tem aqui, então verde, direita, marrom, esquerda, esse aqui como eu falei, ele é o fio que alimenta a buzina com pulso negativo, então a partir do momento que você apertou aqui, ele vai liberar um pulso negativo para a buzina, beleza? Aqui a gente tem esse fio preto, ele também é negativo no sistema, ele vem aqui para o soquete do farol, a gente tem esse fio verde claro, ele vai vindo aqui, do alto e baixo, esse aqui é farol baixo, e a gente tem o amarelo, que é farol alto, também vai sair desse interruptor aqui, aqui a gente tem esse outro ramificação, ela vai lá para o painel para indicar quando o farol está na luz alta, beleza? Só lembrando aqui pessoal, se você pegar o soquete do farol nessa posição que eu estou com ele aqui, você olhando para ele, vai ser negativo, baixo e alto, beleza? Isso aqui vale para qualquer tipo de farol H4, beleza? Então a gente conheceu um pouquinho sobre o conjunto interruptor de luz e amarra, e agora a gente vai falar aqui do Honda, inclusive tem alguns outros vídeos que a gente fala sobre eles aqui também, mas eu vou falar a respeito dele aqui agora. Notem que a quantidade de fios pode variar, mas isso aqui é bem tranquilo. Aqui pessoal, eu tenho o fio amarelo, ele vai vir aqui para o liga e desliga do farol, é ele que vai trazer corrente elétrica lá do estator da motocicleta, no caso, se for farol alternado, que é aquela que quando você liga a motocicleta da partida no motor, ele manda corrente para acender o farol, então vai subir nesse amarelo, quando eu ligar o farol aqui, ele vai trazer corrente elétrica do interruptor de farol para o seletor de luz alta e baixa, então ele vai alimentar no amarelo, vai entrar corrente no amarelo e vai sair nesse azul escuro que a gente tem aqui para o farol alto e nesse fio branco para o farol baixo. Beleza? Então a gente falou do amarelo, a gente falou do branco, a gente vai falar agora desse fio cinza, esse fio cinza aqui ele traz corrente do relé de pisca, é a mesma função desse marrom com branco que a gente falou aqui da Yamaha, então não tem segredo também. Esse fio laranja é o fio do pisca do lado esquerdo e a gente tem aqui o pisca do lado direito que é esse fio azul claro. A gente tem esse fio azul escuro que é farol alto, como eu já falei. A gente tem esse fio verde claro aqui que ele é pós-interruptor de buzina, então quando eu acionar aqui ele vai mandar corrente elétrica nesse fio verde claro. Um detalhe diferente da Yamaha, pessoal, a Yamaha trabalha com pulso negativo que vai sair nesse fio rosa e Honda já trabalha com pulso positivo, ou seja, ele vai mandar um pulso positivo aqui, ao contrário da Yamaha que manda um pulso negativo. Caso a motocicleta tenha farol contínuo, pessoal, aquele que você ligou a chave ele já acende direto da bateria, ele não depende do motor que está funcionando, esse fio aqui vai ser preto, tá? Só relembrando aqui. A gente tem esse fio preto aqui, esse fio preto ele trabalha com corrente positiva e ele vai alimentar o interruptor de buzina e também em alguns casos farol, tá pessoal? Se for farol contínuo, ele vai trabalhar aqui também. Aqui a gente tem o fio marrom, que é esse fio aqui, ele é responsável por acender ali a parte de lanterna traseira e também a parte de iluminação do painel. Só um detalhe, caso não tenha esse liga e desliga aqui, não vai ter esse fio marrom e o farolete vai ser alimentado também pelo fio amarelo aqui, ou diretamente pelo fio preto. Isso caso a motocicleta não tenha o liga e desliga, vai ser alimentado pelo amarelo ou pelo fio preto. No caso, vai ser alimentado pelo amarelo. Caso a motocicleta seja farol alternado, ou seja, ele depende do motor que está funcionando para acender o farol. Caso seja farol contínuo, ele vai ser alimentado pelo fio preto e não vai ter esse fio marrom. Aqui, ó. Aqui a gente tem os fios do interruptor de embreagem, que são esses dois camaradas aqui, ó. Ele vai trabalhar com pulso negativo, porque quando a motocicleta estiver engrenada, você aciona a embreagem e consegue dar partida no motor. Então, é um fio que vai ser alimentado pelo fio verde, até aqui, por exemplo, pode ser qualquer um dos dois, tá? E do outro lado vai ser um fio verde escuro com lista vermelha. só para não confundir. No caso, vão ser verdes aqui no conector do lado do chicote da motocicleta. Na chave de luz, os dois são pretos. Cuidado para não confundir aqui esses dois aqui com esse outro aqui, ó. Se você fizer isso, vai fechar um curto na motocicleta, beleza? Pessoal, isso aqui é um pouco complicado de entender para quem não tem conhecimento nenhum. Então, assiste o vídeo aí várias vezes, se for preciso, para você pegar direitinho, para não ter erro, tranquilo? E se você tem um sonho de se tornar mecânico de motocicleta, ou fazer manutenção na sua própria motocicleta, ou se você já é mecânico e quer desenvolver a sua empresa, montar o seu próprio negócio para trabalhar por conta própria, tem alguns cursos que eu vou deixar aqui na descrição para você conseguir realizar esse sonho, conseguir fazer isso aí, beleza? Lembrando, 30 dias de garantia a partir da aquisição. Se você não gostar do curso, seja qual for o motivo, dentro dos 30 dias que não quiser mais, pode pedir o seu reembolso, que a gente devolve o seu investimento numa boa, beleza? Então, só recapitulando, pessoal. Porque eu sei que isso aqui é um pouco complicado. Para quem não tem conhecimento, isso aqui é um pouco complicado, mas depois você pega isso aqui e tira de letra. Então, o interruptor de embreagem, são esses dois aqui. Se a gente for medir continuidade aqui, a gente vai encontrar esses dois aqui. Ronda, eles são separados. Isso aqui, tá? Então, no caso, um deles vai ser verde, no chicote da motocicleta, e o outro vai ser verde com lista vermelha, beleza? A gente tem o fio preto, que é a alimentação positiva. A gente tem o fio marrom, que é a luz de farolete e iluminação do painel. A gente tem esse fio azul claro aqui, que é a pisca do lado direito. A gente tem esse fio branco, que é farol baixo. A gente tem esse fio cinza, que é pós-relé de pisca, ou seja, ele vai alimentar o seletor de direção. A gente tem esse fio azul escuro, que é o farol alto. A gente tem esse fio verde, que é a alimentação da buzina. A gente tem o fio laranja, pisca do lado esquerdo. E a gente tem o fio amarelo, que alimenta o farol. No caso, a chave liga e desliga. Se não tiver ela, diretamente aqui no botão de posição alto e baixo, beleza? Pessoal, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like aqui para ajudar a gente também. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito. E como eu falei, se você não entendeu direito como que a gente explicou isso aqui, assiste o vídeo novamente, assiste o vídeo, vai anotando isso aí, para você pegar. Isso aqui não tem segredo praticamente nenhum. Mas para quem está começando, é um pouquinho complicado para entender, justamente porque depende muito do tipo de chave. Se for com liga e desliga, é um esquema. Se for sem o liga e desliga, já é outro esquema. Mas as cores aqui, se você pegar, são as mesmas e as mesmas funções, beleza? Então é isso. Um grande abraço. Eu te aguardo no próximo vídeo, se Deus quiser. E aí 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 E aí